Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, depois do Ronda Geral Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo E também com Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, vendedor de pipoca em portas de igreja Muito boa essa profissão, Fábio Muito boa mesmo Também toinho Sou eu, bençatil O boneco mais lindo do Espírito Santo E do universo Autoestima é tudo na vida Também CP e Brothers Boa tarde, CP Beleza pura, Rocine Tudo bem, CP? Tranquilo Tá vestindo o que, CP? Oh, Free Ocean Free Ocean, é Starboy, na loja Starboy Você consegue aí, ó As melhores marcas Free Ocean É um marqueteiro nato Esse cara nasceu Eu também tô vestindo aqui, ó Leis Eliseis, ó Tá vendo? Eu tô muito mais bonito que você Claro, né, CP? Ó, Leis Eliseis Sempre Leis Eliseis no Shopping Mochuara Próximo à Praça da Alimentação Você vai sair bonitão assim Como eu estou Não como CP CP, se bem que a Frioche Deixa você bonito também, hein, CP? É, Titi Boa tarde, tudo bem? Tô ótimo, Rocine E também Raimundão Raimundão Tudo bem, Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem? Tudo bem Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Rocine É, eu não sei se acontece com você, sabe? A vida tá tão difícil Que às vezes Eu faço show E eu saio do show com vontade de tomar alguma coisa Tomar o quê, Raimundo? Um tiro, por exemplo Vontade de tomar um tiro Tá ficando doido, Raimundo O pensamento é esse mesmo, Raimundo? Pois é, Raimundo Eu lembrei da história Do cara que tava num bar Um chinês Chegou num bar Encontrou o Spielberg Aquele diretor em Hollywood E aí, fã de Spielberg Chegou e disse Spielberg, tiraram o trato Spielberg, tiraram o trato Spielberg olhou Meteu a mão na máquina dele Cabeça, orelha, tudo Aí o chinês orou Se não fosse isso Eu ser seu fã Eu não gosto de japonês Meu avô morreu Na Segunda Guerra Mundial E foi vocês, japoneses Que mataram ele Mas eu não sei japonês Eu sei chinês Pois é Pra mim é tudo uma porcaria só Chinês, japonês, tailandês É tudo uma porcaria só O chinês ficou todo desconfiado Lá num canto Com um pedaço Spielberg começou a tomar cerveja O chinês foi lá E meteu a tapa na orelha Do Spielberg Pá Se pergolhou e disse O que é isso? Tá ficando doido? Meu avô morreu no Titanic Mas quem afundou o Titanic Não foi eu Foi um iceberg Pois é Pra eu Gutenberg, Spielberg Iceberg Pra mim é tudo uma porcaria só Comparação Comparação Chegou a hora da pegadinha dos coros Vamos ver o que é que Fábio Flores e Tony dos coros Aprontaram na pegadinha dos coros Esses caras estão arrebentando Você pode mandar a sua pegadinha também Aqui no nosso WhatsApp Mande a sua pegadinha Faz um contato com a nossa produção Marca um lugar Pra esses caras Encontrar com você E fazer uma pegadinha Com uma trollagem Com alguém Que você ama Que você gosta Depois você faz uma homenagem É muito legal Vamos ver o que é que esses caras Aprontaram na pegadinha dos coros de hoje Vamos lá Pegadinha dos coros Acuinha menino Nós tamo aqui Fábio e eu Eu e Fábio Mais uma pegadinha dos coros Dessa vez a Hashtag Marketing mendigo Redestag 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 Marketing Marketing mendigo Os caras não querem fazer frete? Vamos pôr um frete bom pra eles Vamos lá Produto perecível Marca Alô É o Marcelo? Eu Marcelo, tudo bem? Tudo bem Quem tá falando é o Thiago Thiago Oliver Rapaz, é o seguinte Eu queria que você Me ajudasse a quebrar um galho Ah Tô até com o meu advogado aqui A situação é meio complicada Mas como você faz frete Qual o veículo? É uma Kombi, né? É Aquela caminhoneta Kombi? É É isso? Pois é, cara É A gente precisa muito da tua ajuda aí Nesse momento, cara É uma situação meio complicada Eu tô até com o meu advogado aqui Doutor Arrudo Vou passar pra ele aqui Doutor Arrudo Fala com o Marcelo Esse cara é brother É gente boa Boa tarde, senhor Marcelo Oi? É o seguinte Nós estamos com frete pra fazer Entre Campo Grande E a região de Jacaraípe Próximo ao terminal Jacaraípe Quanto ficaria esse frete? Saindo daqui E deixando a encomenda Vamos dizer assim Lá próximo A Jacaraípe Ah Posso ser muito sincero com o senhor Pode Nós estamos com problema O meu cliente, o Tiago Estava numa situação Num litígio com a esposa Eles estavam em processo de ser a separação A esposa não queria levar a separação Num tom amigável Eles acabaram se excedendo E ela veio a perecer Sim Precisamos Entregar o corpo dela Entregar o que? O corpo dela Ninguém pode saber disso O senhor pode fazer esse frete para a gente? É um assunto sério Quanto o senhor cobraria da gente? É um assunto rápido Na verdade a gente está aqui Eu precisava que até as 18 horas A gente resolvesse essa situação Não, mas tem que ser a noite, doutor A noite Saindo daqui às 18 Ele chega lá por volta de 19 e 30 Não é uma Kombi fechada o carro dele É uma Kombi caminhonete daquela Entendeu? A gente tem sacolas pretas aqui A gente pode envolvê-la nas sacolas pretas O senhor pode fazer Fala por favor O senhor cobraria quanto por esse frete? 200 reais Quando? 200 Então tudo bem A gente vai fechar com o senhor Por esse valor Só que é sigilo absoluto Ninguém pode O senhor pode vir agora Recolher esta encomenda? Vou Pode? Vou A gente vai pagar esse dinheiro Então a gente está o aguardando Está bem? Tudo bem Quanto tempo o senhor leva para chegar até aqui? Será que é de uns 20 minutos? Estamos o aguardando então Está bom? Falou É Aê, ó Cara, eu vou te falar uma coisa O Tonho dos Couros e o Fábio Flores não valem nada Porque fazer um cara Fazer um frete de um corpo, cara Vale uma rosta E o cara na boa 240 reais O cara aceitou Mas é a crise, né? Na boa Inclusive Eu acho um absurdo o cara aceitar um negócio desses por 200 reais Por 2 mil talvez, né? Então é o Red Stag Como diz o título Red Stag Marketing Medigo Red Stag Marketing Olha a nossa convidada de hoje Querida, boa tarde aqui A Luísa Lopes Tudo bem, Luísa? Tudo ótimo A nossa boa de papo de hoje Especialista em PNL Você vai saber o que é PNL É Programação Neurolinguística Você vai saber tudo sobre isso Daqui a pouquinho Aqui com essa boa de papo Luísa que é especialista Vamos logo saber A charadinha do Toninho Vamos lá Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala, Toninho Por que que o computador foi preso? E aí? Por que cometeu um crime? Porque executou um programa É A melhorão, né? Executou um programa Não foi o bom de papo Ainda bem que ele não executou o bom de papo Sem chance, sem chance Mandar um abraço lá pra Luísa do Romão Que mandou essa pra gente Tá, legal Agora é o seguinte Esse momento você aí de casa Vai tomando o seu cafuso Eu vou tomando o meu aqui Você vê a minha convidada também A minha boa de papo A Luísa Por favor, Luísa Obrigada Quem me disse que gosta muito do café cafuso Não é, Luísa? É verdade Estou muito feliz de estar aqui É um prazer enorme Nesse programa alto astral Viu? Parabéns A semana está difícil? Põe cafuso nisso Olha Se tem uma coisa que levanta o ânimo É uma xícara de café fresquinho, né? E ainda mais se for café cafuso A xícara de café cafuso Clareia as ideias aí, ó Ajuda a encontrar a solução Oferece o cafuso aí Para as tuas visitas O Fábio está tomando ali O CP também Daqui a pouquinho a gente volta Vamos dali com o CP e Brothers Já já a gente volta Fica aqui com o meu cafuso Vou lhe contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Acerta, menino! Isso aí, Toninho Se você precisa ter tranquilidade Confiança na tomada de decisão A certa odontologia é referência Não é mesmo, doutora Juliana? É isso aí, Rocine A certa já está completando Mas que vem Cinco anos de mercado Olha que legal Com mais de 5 mil implantes instalados Já é referência no mercado capixaba Em prótese fixa E hoje eu vim falar para vocês Dessa nova tecnologia Que é a prótese fixa Para quem não aguenta mais Usar dentadura Quer fugir disso A gente tem melhor opção A prótese fixa Eu trouxe um modelinho aqui Para mostrar para vocês É uma prótese com apenas 4 ou 6 implantes A gente consegue fixar a dentadura É! Através de uma barra metálica Que fica aqui dentro Ela fica firminha Como se você voltasse a ter todos os dentes Novamente na boca E o melhor de tudo Mastigação perfeita E o sorriso não fica parecido com dentadura Parece um sorriso natural É ótimo Venha conhecer a certa Fazer uma avaliação Para o seu caso Pode ser esse Está vendo aí? É fixa mesmo Viu só? Vai fixar a sua prótese Com quem é especialista Lá você terá as melhores formas de pagamento Inclusive no carnê Com parcelamento estendido Para você Vai caber direitinho no seu bolso Não perca tempo Vai agora mesmo na Acerta Ou liga 3315-2125 Ou pelo site AcertaOdonto.com.br Acerta, eu indico! Acerta, menino! Eu não sei Se vem de Deus Do céu perder o azul Entre o mar O entardecer Alga marinha Vá na mares Legal, de volta no Bom de Papo E agora o nosso papo será com ela Luísa Lopes Especialista em PNL PNL, pra quem não sabe Programação Neurolinguística E pra quem não sabe Eu gostaria de fazer a primeira pergunta O que é Neurolinguística? Programação Neurolinguística Eu vou pegar um gancho Com o que o Toinho falou Você sabia que Muitas vezes nós temos uma programação Que quando executada A gente pode ficar refém dela? É? É Cada coisa que eu penso Cada coisa que eu falo É um comando que eu dou Pra esse computador Nós podemos comparar O nosso cérebro Como um mega computador Só que muitas vezes Nós não temos Um manual de instrução Eu poderia dizer Que a PNL é um manual de instrução Como é que você funciona Como eu funciono E isso é fundamental Aprender pra poder Fazer uma reprogramação Quando aquele programa Não tá atendendo E isso, resumindo Se chama inteligência emocional Sim Dentro da programação Neurolinguística Nós podemos citar Três pilares Que são trabalhados O primeiro dele É linguagem e pensamento Que afeta O nosso estado interno Os nossos sentimentos E que vão afetar As nossas ações E a nossa fisiologia Nós Nós Eu acredito que nós somos muito Meio que Analfabetos No que se refere a emoções Porque nós não somos Trabalhados Para compreender O nosso mundo interno Não sei se já aconteceu Com você Mas na infância Às vezes é muito comum Quando a criança Tá chorando A gente fazer de tudo Pra tirá-la Daquele sentimento Então a criança Por exemplo Ela Ela Perde um brinquedo Às vezes muito imediatamente O pai vai comprar outro Então a criança Não aprende a lidar Com frustração Nem com perda Um dia ela perde a vovó Não tem como botar outro no lugar E espero que a vovó Não seja esse corpo aí Que vocês vão dar A entrega Mas agora Ô Rocinho Essa questão da programação Ela é muito importante Tem o exemplo de Raimundão Raimundão não terminou O ensino fundamental Mas botou na cabeça Que é filósofo Tá aí Tá dando palestra Escrevendo um livro Isso E se chama crença Quando você instala Uma crença Você compra aquela ideia Olha Eu vou falar uma coisa SDS Só Deus sabe Eu sou o responsável por isso Porque eu comecei de brincadeira aqui Pedindo pra ele falar uma filosofia Ele falou um negócio engraçado Do nada E eu toda semana Agora Todo dia Eu peço pra ele poder Durante o final de semana Ele escrever umas filosofias Ele vai E fala essas bobagens Que ele tá falando aí Tá se tornando um filósofo Conhecido no show Do CPI Brothers O pessoal pede pra ele falar uma filosofia E ele já tá se achando Um filósofo mesmo Ele falou uma coisa hoje Que eu como uma especialista Em programação biolinguística Arrepiei até os ossos Olha aí Você disse Tomar Nem que seja um tiro Não brinque com isso Porque o nosso cérebro Não sabe o que é mentira Ou o que é verdade Muitas das coisas Que nós falamos Quer queira ou não Nós imaginamos Porque o cérebro Funciona por imagem Aquilo que eu não consigo imaginar Eu fico em boia Boiando Quer ver? Pense num grogotoma Pensou, Raimundo? Pensei Você não sabe nem o que é um grogotoma, Raimundo Vai se lascar, Raimundo Ele pensei É a maior moral do mundo, rapaz Ele só sabe que ele toma Então o que eu quero dizer É que se você ficar pensando Em uma coisa que você não tem uma ideia Realmente você fica boiando Mas tiro Sua mente sabe bem o que é isso Não brinque com isso A partir de hoje Ele está indo na frente, doutor O carro lá na frente Ele está indo Eu vou atrás dele Você que está em casa Sabe tocar um violão Precisando de um emprego Pode surgir um Pode vir a surgir Isso é uma coisa realmente Que as pessoas têm que ter Porque na hora Você fez uma pegadinha com ele Na hora ele respondeu Não, pensei Vou pedir ele para desenhar Da próxima vez Para ver como que é Mas se você me permite É isso Nosso estado emocional É algo que nós precisamos Aprender a gerenciar E o que nós sentimos Tem a ver com o que nós pensamos Segundo pesquisas Nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia Pensar positivo é muito bacana Inclusive eu queria convidar você Para assistir o nosso show Nesta sexta-feira Daqui a pouquinho a gente volta mais Com o nosso papo aqui Com a Luísa Lopes Que está maravilhoso E você aproveita Vai nessa sexta-feira Assistir o nosso show No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Queria te convidar porque Lá tem eu, Rocinho Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores Dilma E o presidente Lula Companheiro O telefone é 998376092 Reserva sua mesa Lá Se você não estiver envolvido Na Lava Jato Você está livre Agora quem estiver Sai de lá do Camburão Tá bom? Se você não tiver dinheiro Para comprar ingresso Pode pagar ações da Petrobras Isso aí Você de Vitória O centro de Vitória Você das Redondezas ali Hoje a gente tem show No Casa de Bamba Um lugar maravilhoso Você pode ir lá Escutar nosso som Tirar uma foto Dar um abraço Tem pensamento do Raimundão E um só som da melhor qualidade E piadas do Tite E piadas do Tite É, também rola Casa de Bamba Partidas 20 e 30 Beleza? Centro de Vitória Beleza Daqui a pouquinho a gente volta Vamos com o CPI Brothers Já já a gente volta Falando mais de PNL Com ela, Luísa Lopes Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Tonho, chegou a hora da gente falar de quê? É hora de falar da DaCasa Muito bem Você, meu amigo, minha amiga Está negativado Precisando de dinheiro Para se organizar? A DaCasa Financeira Tem a solução para você Chegou o crédito Confiança DaCasa Um empréstimo para você Que está negativado E tem uma renda fixa É isso mesmo Você que é aposentado Pensionista Funcionário público Ou de uma empresa privada Está negativado Precisando se organizar Ou organizar suas contas Você pode com a DaCasa Com o crédito Confiança DaCasa O dinheiro é liberado Em até 24 horas Com a maior segurança Direto na sua conta As parcelas cabem no seu bolso E são descontadas Direto na sua conta bancária É muita facilidade Está negativado E precisando de uma ajuda Conte com o crédito Confiança DaCasa A DaCasa confia em você Para que você Possa contar com a DaCasa Na Grande Vitória Liga para onde, Toninho? 4002-3212 E nas demais localidades? 0800-039-1212 Isso é um menino sabido DaCasa Financeira Mais crédito Mais confiança Legal de volta no Bom de Papo E hoje a Boa de Papo Luísa Lopes Especialista em PNL Programação Neurolinguística Está dando uma aula Para a gente aqui E eu gostaria logo De entrar nesse Terceiro e último bloco Do nosso programa Luísa Te perguntando uma coisa Tem marido Que reclama Grosseiramente com a mulher Até porque ela não botou O sal direitinho Na comida Tem até uma história Que eu cheguei em casa Uma vez Minha mulher estava Fritando um ovo Aí eu cheguei E aí Bota sal Bota sal Bota mais óleo Vai queimar Vai queimar Vira Vai queimar Vai queimar Vai queimar Bota mais sal E ela Para Para Por que você está fazendo isso Você acha que eu não sei nem Fui tá um ovo Eu digo É só pra você ver Quando eu estou dirigindo Que você está do meu lado Como é que você faz A grosseria Eu achava que acontecia o contrário O homem Quando a mulher está no volante E por falar nisso Mulher não tem que ser boa de volante Ela nunca ganhou um carrinho na infância Nunca tinha ouvido Fala Luísa Por que eu gostei Boa essa aí Essa é a maior defesa Das piadas Contra a mulher Que não dirige bem Não tem que dirigir Eu dirijo bem Para casa Não ganhou o carrinho Quando era criança Mas você falou uma coisa interessante Que às vezes Eu sei que o contexto É piada Mas de verdade Não foi verdade mesmo Não é piada não É verdade mesmo Mas de verdade Às vezes A gente é muito ranzinza A gente reclama demais E nós mulheres Temos uma forma De lidar Que nós reclamamos mais Do que falamos O que queremos Então por exemplo Se estamos aqui nessa sala É comum uma mulher Falar assim Ai tá tão frio Em vez de falar Desliga esse negócio Ou aumenta esse ar E é um jeito Da mulher funcionar E quando a gente aprende Programação neurolinguística A gente aprende Trocar lamentação Por solicitação Tudo que eu vou falar Dá pra trocar por um pedido Se for Sim eu vou falar Se não Eu não vou falar Porque pessoas Da minha terra Falam em ranhetas Ranzinzas Elas criam um tóxico Um tóxico Nelas mesmas São internamente E um tóxico No ambiente Então quando a mulher Estiver fritando ovo Fica Ô meu amor Faça da forma Que você fizer Bem-vindo esse ovo E para de reclamar Inclusive Você falou Dessa coisa de Ranzinza O Lula e a Dilma O Lula e a Dilma Foram num evento A gente tá falando Muito de crise As pessoas estão reclamando De crise demais Da conta E aí eles foram Num evento Onde pessoas Que tem condição financeira Muito boas Pessoas de classe A Que usam motos De última geração Fizeram um evento Vendendo peças de moto Vendendo casaco Você vê Até onde a crise chegou Até nas pessoas Que tem muito dinheiro Vamos ver o que aconteceu Com essa matéria Do Lula e da Dilma Pegadinha do malandro Acharam que a gente Estava preso Então não Estamos não Nós estamos soltos Solto Livre, leve e solto Nós estamos aqui Num evento Dos ricos Que quer vender Peças de moto É pra você ver Que a crise Faz as pessoas Se superar Vamos conhecer Esse evento aqui Vamos lá Todo mundo Gosta de mim 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 Companheira Dilma Eu queria lhe apresentar De fidadão Tá fazendo com que o rico Venda os troços Como é que é o nome do evento? É... Garage Sales Você vê como são as coisas O nome aqui é dos ricos É garage sales É... Se ela é a ribiri É o que? É desmanche Todas as peças Sem origem Sem procedência nenhuma Acredito eu Que tem muita gente chorando Inclusive a falta delas É grande Dilma, né? Dilma, você tá maravilhosa Muito obrigado É o crack Companheiro Eu tô procurando a Dilma Vocês estão em contato com ela aí? Ah, deve estar aqui Sala de reunião Vamos ver se ela tá aqui Eu votei nele Olha, tá vendo Dilma O S né É um filho da... Concordo Concordo Você me lembra muito Um amigo meu Mas é um povo bom Marcos Valério Grande Marcos Valério Não pode falar desse assunto não Esse é o termínio Ele ajudou Marcos Valério ajudou Muito maior do que você Graças a Deus, né? Tem que melhorar os impostos Desse Brasil Pra ajudar minha companheira Dilma Com certeza Como é que tá a situação do PIS? Tá pisado Gostou da presidenta? Gostei mais da sua barra Ô, seu Urico Você poderia dar uma palavra pra gente aqui, seu Urico? O Vasco tá igual o Brasil Rebaixado Não, vamos recuperar o Brasil E deixar o Vasco acabado Você é a favor da redução da maioridade penal? O chocolate é muito bom Eu gosto daquele chocolate de limão É muito bom O futuro do Brasil Vem cá, o futuro do Brasil Quantos aninhos? 10 Daqui a 6 anos já tá votando, né? Votando em? É isso aí Futuro da nação Aí me perguntam Por que que eu não reduzo a maioridade penal? Eu divido em parquinho, gente É o pessoal que ainda tá votando a gente Companheiro Você viu, né? A galera toda lá, cara Vendendo essas coisas Você vê que Essa coisa de crise Por exemplo Na PNL Como é que vocês tratam isso, Luísa? Porque as pessoas reclamam demais, né? Ficam o tempo todo Em vez de pensar positivo Em vez de resolver o problema De correr atrás de resolver o problema dele Eles ficam reclamando De um problema que nem chegou até a ele, né? Por exemplo Essa galera, o problema não chegou até a ele Porque eles estão lá de moto super cara Mais cara do que carro, inclusive Uma coisa importante é lembrar que A solução está onde o problema não está Nós não resolvemos o problema grudado nele Isso em programação geolinguística chama Aprender a dissociar pra olhar pra situação E com todo respeito ao momento atual que o Brasil tá experimentando Eu como especialista nessa área comportamental Eu fico muito curiosa pra saber também Além das críticas que nós estamos fazendo Que eu também não estou satisfeita Mas qual é a sugestão que nós temos? A PNL fala muito isso Estado atual e Estado desejado Eu sei o que eu não quero Saber o que eu não quero Não é suficiente pra mudar o Brasil Não é pra mudar nada Saber o que eu não quero Falar do que eu não quero É criar essa historinha E a gente sofrer com isso Seria muito legal A Madre Tereza de Calcutá Tem uma frase que eu gostava Gosto né Que fala o seguinte Não me convide para uma campanha contra a guerra Me convide para uma campanha em prol da paz Infelizmente o nosso tempo acabou E eu queria que você Cesse pra gente né Pra mim Pra as pessoas de casa Pra todos nós aqui Quem quiser Fazer um curso Quem quiser ir no Indesp Pra se inscrever Fazer um curso Como é que faz Qual é o telefone O Indesp está há mais de 20 anos no mercado Nós estamos ali Em Jardim da Penha Na rua Avenida Saturnino Rangel Mauro Na rua do canal E nós estamos lançando A turma 140 De um programa maravilhoso De autoconhecimento De 120 horas Onde você vai aprender Inteligência emocional Comunicação Relacionamento A lidar com maridos E com esposas E fazer com que a vida Flua melhor Ter mais foco E tudo mais E vai ser um prazer enorme Receber vocês lá Vamos encerrar com CPI Brothers E você de casa Eu queria deixar um recado Enquanto você Espera que algo aconteça Em sua vida A vida espera que você Faça algo acontecer Se você não entender A sua vida A sua vida Não vai entender você Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Amanhã a gente está de volta Aqui no Bom de Papo CPI Brothers Convidar todos Em casa de bamba Beleza Vamos lá Ele saiu de casa O ano era 73 Com uma mochila nas costas Na mão um livro de um francês Seus cabelos eram compridos Tinha pinta de doidão Tudo era paz e amor Guerra e revolução Uns tempos dormiu na rua Outros passou na prisão Mas João era maluco Quis sentir outra sensação